O maior escritor do mundo, a minha grande amiga Grace, que é, escreveu o texto da última capa do meu livro, Despido de Ilustres, onde teceu elogios inimagináveis para qualquer texto. Tanto é que o meu tio, o Maxus, quando leu aquilo, ficou de veras atônico. De veras é muito, tá? De veras é atônico. Atônico. Atônico, é. Atônico é assim. Ficou espantável. Ficou espantável, é. E me disse quase gritando, você não ama o escritor do mundo. Seja como for, ainda hoje, quando alguém descobre que sou escritor, e até já publiquei alguns livros, sempre peço para que ele leia em voz alta as palavras da Grace. Evariavelmente, eu fico de pé. Estico todo o corpo, coloco as mãos e cintura, e tenho certeza até voaria, caso ele desce os braços. Ó, pode deixar. Pois bem, voltando ao dia do lançamento, eu dei, Despido de Ilustres, que se deu em uma alimentação no centro do Rio de Janeiro, no ano de 2004. Lá estava o Marcos, para prestigiar seu sofrimento preferido, que, obviamente, sou eu. Como falei, ele ficou muito contrariado com as palavras da Grace. e, então, vivemos o seguinte... Que droga é essa? Você não ama o escritor do Rio. Não? Então, quem é? Não sei, mas não é você. Por que não? Ué, por que não é? E pronto. Hum, no máximo, veja bem, se ele está escrito, é verdade. É verdade. E aí, enfim, mas é só a fila, olha lá. São boas balas. Tá. Ah! O que eu falava, eu vou ter o que aconteceu, eu vou ter o que o Mães de Deus. Se eu não me enquecer, não me enquecer? Eu dei. Hum, hum, É verdade.